Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu só tô aqui passando pra falar um pouquinho do meu Discord Que quem quiser pode entrar Que eu vou conversar aí com vocês Vou passar o link agora pra vocês Esse é o link do meu Discord Se você quiser, eu também vou passar ali embaixo o link da Bill É só acessar lá, tá gente? Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pra quem não conhece, eu sou SamukaGamer Hoje eu tô fazendo aqui pra vocês Rocket League Bom, vamos primeiro ali Vocês tá vendo a loja de itens que tá um sinalzinho? Bora abrir o presente grátis Vamos ver o que vai vir Tomara que vem uma coisa boa, hein gente? Opa! Nossa! Primeira galera Nossa, que sorte a minha Mas bom, pra quem não conhece esse Rocket League É de celular, gente É tipo, muito mais fácil jogar Eita É muito mais fácil jogar esse celular Como vocês estão vendo aqui, eu cliquei Eu sou desde a prata 1, galera Ou seja, eu jogo bastante tempo Joguei 3 porque, tipo assim, eu tava fazendo missões do Forte Aí eu tenho bastante coisa Esse modo aqui é o que eu mais gosto Então bora Vamos ver qual que é o primeiro Se é duplas ou duelo Duelo é 1v1 E duplas é 2... 2 pessoas... 2 pessoas... 2 pessoas... 2 pessoas... Então bora, vamos ver o que começa Vamos treinando enquanto é isso Treinando aqui, dando uma aquecidinha, né? Aqui ó Uma aquecidinha, né? Ixi, assaram duplas, galera Vamos jogar 3 partidas Ele é da... eu sou prata e ele é da... vôleibol prata... season 9 Bora Vamos jogar com esses dois adversários Vou deixar o meu modo... Aqui ó Cuidado, cuidado, cuidado Defende Defende, relaxa, calma Não, não, não Cuidado, cuidado Cuidado Acabou o boost Relaxa Agora a minha Relaxa, cara Relaxa, ele ainda Mais Vai que eu não corro, galera É muito bom Mas tem que marcar outra agora, né? É isso Calma Ai, piscaca Vai, é você, cara Ah, que que deu Boa É isso, galera Marcamos mais um gol E é isso, galera Nós estamos ganhando de 2 a 0 Será que os caras estão pulando? Hum, tá tranquilo O que é isso? Moscou Mano, os caras estão moscando demais com a bola Eita, trava um pouquinho a internet aqui, hein, gente Opa, é nossa Já era, Gigi Nossa, eu fiz gol Nossa, velho Fiz caca também Fiz caca Pronto Desde o cara Deu passe Cara, pega Ah, agora Cuidado, cuidado Calma Chuta, chuta Tá Calma, vamos dar um fake Fakes, fake Aí, ó Ah, ele quase marcou um gol contra eu fiz Eles estão defendendo muito Isso Lagou, lagou, lagou muito Lagou muito, lagou muito, gente Vocês viram isso? Lagou muito Meu Deus Meu Deus, gente O que é isso? Defende, defende Não consigo Ah Vai Vai que eu tanco Vai que eu tanco Vai que eu tanco Não consigo Não consigo Não consigo Não consigo Ah Defendeu Agora os caras se defendendo pra um caramba, gente Tem que ter uma Ai, eu dei o cara Passa Tá Então os caras estão jogando sério agora Então eu também vou começar a jogar sério Calma, não brinca não Brinca não Brinca não Brinca não Brinca não Mas com certeza É, foi o que eu pensei Não É com você Vim, 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 vim Muxa Vim veram Ficou contra Vai, é com você Tudo bem Eu tô subindo muita bola Eu não vou ter acertado Puts Então Bah Ganhamos, galera Ganhamos Quase perdemos Mas ganhamos Que bom Nossa, galera Estamos ganhando de Vamos ver quando gol Eu fui destaque também, né Aqui, ó Subi mais uma partida Fizemos uma missão também Três gols Cinco chutes Zero assistência Em cima da defesa Vamos procurar a próxima partida Vamos ver o que vai vir Vamos pegar essas moedinhas aqui E Opa Vai ser um v1 Não ligue pra minha tosa Que eu tô só um pouquinho De Quimpado Só um pouquinho, né Bora Aqui já vou colocar o modo voante Não, voante não Vocês entenderam Eu não sou rápido Aqui Esse modo que roda, gente Trudei Trudei Fake news Ah, agora Agora eu vou ver se eu tenho Pera, calma E a hora Um gol nosso, gente O modo geratório Eu coloquei, tá, gente Se vocês quiserem Eu te ensino a colocar Esses modos que eu tô aqui Tipo Esse Negócio que pega mais boost As coisas aí Eu ensino sim Mano Marca mais um gol aqui Nice, galera Eu acho que nós estamos ganhando Vai 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 Ai Foi bonito esse gol, gente Foi bonito Esse gol Vai Todo mundo Vou deixar Ai Acabou o boost Tá bom Não Se não chegar a tempo É Fregou Fregou Não cheguei a tempo Mosquei Fiz caca, né Gente Mas tudo bem Tudo bem Acontece Acontece Ah, mano Não foi, véi É Foi gol dele De novo Eu tenho que parar De mostrar com a bola, véi Porque eu tô mostrando Bastante com a bola Mas, bom Pera aí Calma aí Que agora Agora vai ser Pera Ah Defendeu Fiz gringa Pode lá Putz Como ele vai Nossa Que bom Esse gol Tá bom É Escreveu um nice shot Agora eu vou jogar Só um pouquinho Sério Agora Só um pouquinho O filho da mãe Defendeu Calma Nesse Calma Acabou o boost dele Calma Não vai pra mim Não Ai Galera Tu música Nem Que isso Não Mas relaxa Eu recupero Eu recupero Putz Eu falei Que eu recupero Não Não recupero Não Retira o que eu disse Agora sim Agora pode Agora Agora sim Agora sim Agora sim Gente Consegui Tá 4x4 Eu preciso marcar Mais um Tem um negócio Aqui Ele bate muito Isso Sobe Subiu Nice Não Eu marco um gol Se ele marcar um gol Já era Se ele marcar Ah Que bom Ah Que bom Ah Filho da mãe Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Eu sabia Que ele ia fazer Isso Sabia Que ele ia fazer Isso Também Agora é a minha vez Não Eu não vou deixar Para ele Não Não Né Mano Estique Amassamos ele Galera Que dizer Não amassamos não Não amassamos não Mas ele jogou bem Mano O cara Jogou bem Jogou muito bem Mas eu consegui Eu consegui vencer Ele É só eu jogar sério Agora eu acho que eu vou do modo bônus Tá Para finalizar esse vídeo De uma vez por todas Eu vou jogar o modo bônus Conseguimos 250 moedas Não Não Esse daqui Agora não Vamos Para Esse modo aqui Eu não joguei muito ele Como você está vendo Eu estou bronze nesse modo Esse daqui Esse daqui é legal Esse vídeo Mas Vou comprar um desse Comigo Ai Veio isso galera Ainda começou a partida A partida A gente Falei tudo errado Esse aqui Modo Ah Já sei qual que é Como para explicar Quando você passa da bola Ela vai para o seu Amigo adversário É Tá bom Acontece Acontece Vou com outra Acontece Agora deixa que eu vou no gol Calma aí Foi nosso Foi nosso Foi nosso Foi muito bom Nice Agora é minha vez Mais Marcamos Vocês tem que Tipo Um tem que estar no gol E o outro Tem que estar chutando Beleza Então Bora Por que Por que Eu acho que nós Vamos avançar Esses Esses Ultimates Que isso Faz um negócio aqui Eu acho que Eu acho que eles Eles são jogadores Iniciantes Ainda Eles estão aprendendo Opa Opa É Boa Go Boa Nice shot Vou colocar para ele Faz uma Uma Boa defesa Boa galera Estamos avançando Às vezes a gente mete Tá Tá 6 Tá 6 a 1 Vou para cima Ganhamos 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 Chique Opa Tentei fazer coisa nova Galera Aê galera Agora como um gol De assistência Eu acho que o cara Vai ficar O cara vai ser melhor Melhor Os caras desistiram GG Gente GG GG Ganhamos Com esse Ultimate Muito bom Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Inscreva no canal E se vocês quiserem Que eu trago mais vídeos Como esse Escreva aqui nos comentários Falou galerinha Até os próximos vídeos Tchau